Eu vim prestigiar mais um coquetel da revista Integra, aquela revista que tá na mão, que tá na boca, que tá nos olhares de todo mundo, né Evelyn? É isso mesmo, Jota, a nossa edição traz muitas coisas legais, é a edição Primavera-Verão, então a gente também tem várias empresas de renome, temos a Eco 7 na capa, os nossos leitores, né, o lugar aqui nos acolhendo hoje, que é o Pão de Batata, e tem muito conteúdo legal, gente. Oi Evelyn, adianta aí pro meu público o que tem nessa edição? Olha, como eu disse, Primavera-Verão, tem muita coisa de turismo também, gente, tem um social maravilhoso, tem uma parte de saúde fundamental, né, então a gente tem tanto o Outubro Rosa, quanto o pessoal da Cedro, com a odontologia, temos muitas pessoas falando sobre comportamento, né, sobre como se apresentar bem, a gente tem muitas coaches também dentro da revista, tem muita moda com a do de Bastos, tem muita conversa legal com o Aldair, né, tem o pessoal da Completa Comunicação. Chega Evelyn, chega, tem a Cediva, tem coisa demais, não, mas eu não contei assim, nem 30%, tem muito mais coisa, tem mesmo que adquirir o nosso exemplar, que tem que acessar nossas redes sociais, Instagram, né, que é o portal Integra Notícias, e o nosso portal também. Muito conteúdo, muito entretenimento, muita informação e muita diversão. É isso mesmo, tudo isso dentro da revista Integra. Animal! Aê! Ô Evelyn, mas você não caprichou dessa vez, o que aconteceu? A Bianca é capa da revista Integra. Que legal isso, hein, Bianca? Como que foi participar desse ensaio, ser a capa da revista Integra, a revista mais cobiçada de Uberlândia? Pois é, pra mim é muito gratificante, tá podendo mostrar o meu trabalho. Eu tô nova no mercado, no ramo de empreendedorismo, né, eu tô ali com a minha clínica, com a Remoduar Espaço Integrado, onde a gente alimenta sonhos de famílias, crianças, né, nós trabalhamos com crianças dentro do espectro autista, então, desenvolvê-las é a nossa maior recompensa. Então, hoje, poder estar aqui, tá, assim, sendo magnífico, tô muito feliz. E o evento hoje, o que você tá achando desse evento? Sensacional, muita gente bonita, drinks gelados, excelente. A Evelyn sempre surpreendendo a gente, né? Muito, muito, sem, é só surpresa, só surpresa. João Guilherme, do Pão de Batata, ô, que bacana prestigiar esse evento hoje aqui no Pão de Batata. Jota Júnior, quanto tempo, né? Nossa amizade continua à mesa, mas, quanto tempo a gente fez tanta coisa junto lá no Shopping, 28 anos no Center Shopping, agora estamos aqui no novo endereço aqui, na Avenida Liberdade 114, em frente ao Praia, né, sede própria do Pão de Batata. E agora, com a novidade, agora que nós lançamos o mês passado, a Pizzaria Monte Itália, que é um projeto novo nosso, já estamos no ramo de alimentação, né, com os salgados da vovodinha, com o Pão de Batata há 36 anos, e agora nós lançamos esse novo modelo de negócio aí, que é a Pizzaria Monte Itália, onde o cliente monta a sua pizza personalizada. Ô, Ricardo, Pão de Batata é parceiro forte, né, da Revista Integra. Desde o início, né, João e Jota? Você também, né? E o João, ele estava acrescentando aqui, falando comigo, dá entrega, né, João? Para vocês também, dá entrega, né? Muitas batatas rolaram nesses 28 anos, a revista também, a parceria, TV Animal, Pão de Batata, Revista Integra, parceria de sucesso. Animal. Animal. Faz aí. A Flávia também é capa da Revista Integra. Revista bacana é essa, né, que tem várias capas, né, aí dá oportunidade para todo mundo ser capa, né? Com certeza, além de dar oportunidade de ser todo mundo capa, a gente está na nossa capa aqui, é a nossa geração, a geração EcoSet Uberlândia. A EcoSet esse ano faz cinco anos em Uberlândia, e a gente veio para homenagear a EcoSet, Então a gente fez a nossa geração de negócios, ó, é a nossa geração, somos as pessoas que cuidam da saúde de quem mora em Uberlândia. Ô, que noite agradável de hoje, hein? Muito agradável. É verdade que vocês também são capas da revista? Sim, nós estamos fazendo parte, né, da família EcoSet, e viemos hoje prestigiar esse evento maravilhoso. E como foi participar dessa edição? Bom, eu esperei 47 anos da minha vida para ser uma capa de revista, né, então... Diz que faz fila, né? Exatamente, sua EcoSet me proporcionou isso. E o Coquetel de hoje, tá achando? Maravilhoso, maravilhoso, é uma honra estar aqui. Olha quem que eu encontrei aqui no Coquetel, a Graziella. Ô, Graziella, o que você anda fazendo? Ah, eu ando trabalhando muito, graças a Deus, cantando muito. Acabei de lançar um DVD novo, acabei de lançar a primeira música, sofri demais, disponível em todas as plataformas digitais, no canal do YouTube, e eu tô muito feliz, vivendo um momento muito importante da minha carreira, só gratidão. Que bacana isso, né? Você tá há muitos anos no mercado, né? Quando se fala em música, todo mundo lembra, fala, vamos chamar a Graziella, vamos chamar a Graziella. Amigo, eu tô completando 33 anos de carreira, comecei muito criança, né? 14 anos de idade, e vivo da música, graças a Deus, faço o que eu amo, consigo viver da minha arte. E por enquanto, muitos projetos futuros, né? A gente tem 15 músicas aí pra lançar, então eu tô muito feliz, muito grata. Ô, Graziella, vai ter um acústico aqui hoje, nesse lançamento da revista? Amiga, a gente canta em tudo quanto é lugar, pode ter um microfone, um som ligado, que a gente já começa a cantar, né? Gostou da revista? Tá maravilhosa, como sempre, impecável, parabéns pela revista incrível, eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez, e feliz de estar com você, esse amigo querido de tantos anos, gente. Parabéns e o sucesso. Animal, você sabe fazer, você ainda lembra, Graziella? Lembro demais, gente, animal. E as estrelas irão te mostrar, o caminho de onde eu estiver, e seguindo vai me encontrar, no momento em que você me vê, mil desculpas você quer me dar, eu lhe diga, eu posso entender, pois quem ama, sabe perdoar, eu amo todos vocês, gente.